E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre quais as promoções mais legais de participar da B2W quais que você tem que olhar com carinho e como usar tudo isso, tá certo? Fica comigo aí nos próximos minutos Música Voltamos aqui hoje pra gente falar sobre as promoções da B2W aqui eu vou deixar alguns cuidados aí que a gente tem que ter mas eu gosto muito, tá certo? de participar das promoções de AME Digital tá? A AME Digital, tem cuidado fica aí comigo que você vai entender os cuidados que você tem que tomar, tá certo? Mas as promoções de AME elas são as mais sentidas quando a pessoa realmente entra no anúncio, tá certo? Então a pessoa consegue ver hoje, por exemplo, eu fui fazer uma compra e você vai saber que dia que é hoje, né? Então, mas hoje eu fui fazer uma compra e um dos critérios que me levaram a comprar, tá certo? o notebook pra empresa dentro do Submarino foi o Cashback, tá bom? Então tinha ali uma empresa com mais Cashback que a outra e mais Cashback do que os outros Marketplace concorrentes e eu levei aquele notebook comprei errado primeiro botei o endereço errado, né? comentei o meu mirim mas é isso aí vamos fingir que não tem nada errado mas o Cashback é muito importante, tá certo? Agora, o preço é muito percebido tá bom? Então você pode criar promoções por sua conta aplicando descontos no seu produto tá certo? pra que fique notado quando a pessoa entrar ela vai ver que está de tanto por tanto isso é muito legal a gente tem testado e tem dado um efeito muito bom nos clientes além, mas eu não tenho margem pra tudo isso você pode precificar o seu produto aplicar o desconto e você vai estar vendendo com o seu preço correto de venda um preço competitivo mas também sem sacrificar toda a sua margem então vai ser um bom preço não adianta de nada se você tentar usar pra enganar o cliente tal, sendo que hoje em dia ele pode ir lá no Google Shopping comparar ele já tem outros comparativos então ele já compara você com seus próprios concorrentes dentro da B2W então eu estou partindo de um ponto que você vai colocar um preço bom pra ele falar nossa, você está fazendo um tanto por tanto então você está fazendo um bom preço ok? então duas promoções que eu tenho trabalhado bastante desconto e o Cashback em cima agora, um adendo tá certo? eu particularmente tenho medo de campanhas de frete porque o frete eu acho que é muito volátil tá certo? então a gente não sei é muito impreciso não curto fazer muito existe campanhas pontuais que são voltadas pra cartões como o desconto à vista o desconto em até uma vez no cartão o desconto no cartão submarino agora, o cuidado, tá? se você ativar uma campanha de AME Cashback tome cuidado pra ela não pra você não ativar outras campanhas porque pode acontecer tá certo? dele se somar se as pessoas for pagando por exemplo, no cartão submarino dentro do AME tá? então tome cuidado com relação a isso mas é muito importante que você participe das promoções é muito importante que você coloque uma rotina dentro do seu negócio de acessar as promoções aqui eu tô te falando das duas que a gente mais faz e praticamente as que nós adotamos nesse momento pro nosso negócio que são campanhas de Cashback e são campanhas onde nós setamos o preço de para e fazemos uma campanha do zero dentro do nosso negócio independente do que tá acontecendo tá certo? com isso nós temos tido bastante resultado lógico, tá? um ponto importante pra você pensar quantas pessoas tem na sua buy box o quanto que só as promoções vão te ajudar certo? uma dica que não tem nada a ver com esse vídeo mas buy box competitiva a forma de sair dela é kit o melhor jeito de sair dela e não estar e o cara não conseguir entrar na sua buy box é casar produtos de marcas diferentes porque ele vai ter um trabalhinho em dobro ele vai ter que ter as duas marcas ou três marcas que você vende que você usou pra compor esse kit tá bom? então faça promoções comenta aqui embaixo se você tem feito promoções quais promoções que você tem feito qual resultado que você tem obtido porque trabalhar com buy box compartilhada como é o caso da B2W é um pouquinho mais complexo lembrando que lembrando que a gente tem americanas e shop time onde a exibição da buy box é diferente mas isso aqui dá um tema de um outro vídeo só deixando aqui pra você que compensa você fazer ads principalmente se a maior parte das suas vendas vem da americanas e do shop time lembrando também que se você tiver nota avaliação dos seus clientes menor do que 3.2 eles não tão curtindo o teu trampo ou se você tiver com o seu seller index prejudicado cara tudo que eu tô falando aqui perde muito valor tá bom então cuide do seu seller index cuide da avaliação dos seus clientes mas participe das promoções coloque o ads dentro do seu negócio porque é muito importante valeu e aí Obrigado.